Olha pessoal, olha as flores, olha ele de longe, olha aquele ali. Não pode nem pensar em cair aqui, né gente? Se cair aqui, já era. Olha só. Esse aqui é amarelinho, olha, tá saindo aqui. E é isso pessoal. Fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma outra próxima oportunidade. Olha gente, que coisa mais fofa. Olha só. Olha aquela ali. Que loucura. Eu venho aqui e não me canso de ver as cristatas, né? Eu acho que elas são muito bonitas. Olha só. E aquela ali tá com flor, ó gente. Tá vendo? Olha a flor dela lá. Só que não dá pra ir do outro lado pra focar na flor. Olha os vermelhos. E aquela ali. Eu nem sei o nome dela. Lá de fundo, colado de golfinho. Olha essa cristata aqui, ó. Olha. Gente, olha aquela lá de fundo. Deixa eu ver se eu puxo no zoom. Fica um pouco tremendo, mas tá linda. Linda, linda, linda. Uma maravilha. Quem quiser levar essa cabeça de medusa, olha o preço. E as cabecinhas, olha o preço. Ainda bem que eu já tenho. Gente, aqui já é aqui dentro da Cactolândia. Olha só. Olha só. Olha só essa. Olha o preço, gente. Olha só. Olha só. Olha aqui elas plantadas aqui no chão. Acho que é o seu sedum bronze. Dedinho de moça. Tudo plantado aqui no chão, gente. Olha. Francisco Balde. Tudo aqui no chão. Olha só. Olha aquele arranjo. Que coisa mais fofa. Linda, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Olha que arranjo fofo. Gente, olha o tamanho desses cactos. Olha que loucura. Olha que loucura. É uma floresta de cactos. É uma floresta de cactos. Então, está anunciado. Ela só mudou. Olha quebrou burra. Olha o caminho. Olá. Lindo. Olha esses cacto aqui enxertado Tudo com o botão floral Olha que beleza Até lá Bom, eu acho lindo Eu acho realmente divino Deixa eu mostrar um cacto que tem ali Para vocês verem que coisa mais fofa Espera aí Olha só Eu não sei o nome dessa Acho que é uma milária Olha como é que está de botão floral Olha o tamanho dela Olha quantos botões florais ela tem Pena que não tem nenhum aberto Uma beleza Aí voltando aqui Olha as paraguaias desse outro lado Olha como está Uma fofura Um sonho de consumo Gente, aqui está um calor Aqui tem bastante suculentas O preço está saindo dessas aqui Oito e cinquenta Tá gente Agora com a chuva Não tem muita variedade Porque choveu muito aqui Agora que está um pouco melhor o tempo Olha que show Olha o tamanho do amor Olha o tamanho do amor Olha o tamanho do amor Já não vou ficar assim Passaram Olha o tamanho do amor Não? isso aqui é a chuva gente, choveu demais elas estragam olha só olha que lindo esse arranjo com essa colher de cobre aqui no meio tá um show essa é a Ione o Ione que linda que ela tá, bem grande olha que show tá meio difícil, viu gente as suculenta, porque choveu muito então elas não aguentam tanta chuva mas estão bonitas as que estão aqui ficando fechado, né então elas estão bonitas os cactos estão meio feios meio sujos olha aqui as mudinhas deles beçário olha olha ali mais suculenta gente deixa eu ver se dá pra puxar aqui olha só que lindeza tá uma fofura ali vou filmar desse lado depois eu posso pro lado de lá pra tá filmando aí pra você estar vendo tá bom pessoal eu já vou pro outro lado pra você estar vendo tudo aí direitinho tô filmando tudo mostrando os preços também pra vocês depois não põem os preços tudo com preço lindo, lindo, lindo então de novo